Quem frequenta bares e restaurantes aqui em Belo Horizonte já deve ter notado que muitos destes estabelecimentos voltaram a ter música ao vivo. É, a autorização foi do prefeito Alexandre Calil, mas a medida não agradou nem um pouquinho os vizinhos destes estabelecimentos. Quem explica toda essa polêmica pra gente é o repórter André Cristino. Para quem está com os amigos, uma música ao vivo vai bem. O problema muitas vezes é para quem está em casa e se vê obrigado a ouvir o show. O bar que está aqui debaixo, ele pode trazer uma banda e ficar fazendo, tocando lá até o dia clarear. E eu dormindo aqui. O medo de Lúcia é que a situação fique pior depois que o prefeito Alexandre Calil assinou uma instrução normativa que libera música ao vivo em cerca de 18 mil bares e restaurantes da capital. A instrução normativa adequou Belo Horizonte ao código KINAI, que faz a classificação nacional das atividades econômicas e colocou bares e restaurantes no mesmo nível de boates e casas de espetáculos. Assim, eles podem ter atividades musicais sem nenhum alvará específico, já que além de um local para venda de comida e bebida, eles passaram a ser considerados como locais de entretenimento. A Associação dos Bares e Restaurantes acredita que essa nova interpretação vai contribuir para o desenvolvimento da cidade. Temos um impacto direto de geração em torno de 5 mil novos postos de trabalho, que isso vem imediatamente com a contratação de músicos e alguns colaboradores dentro dos bares para poder atender a demanda que a música acaba trazendo para o bar. A lei do silêncio instituída em 2008 poderia ser uma tranquilidade para quem mora perto de bares. Segundo ela, entre as 7 e 10 horas da noite, o ruído máximo permitido é de 60 decibéis. De 10 a meia-noite passa para 50. Pela madrugada até as 7 horas da manhã, o limite é de 45 decibéis. Quem descumprir a lei pode ser multado de 140 a 17 mil e 500 reais. Em caso de reincidência, o valor pode triplicar. Mas na prática, nem sempre é assim. Nas 12 vezes que nós chamamos para o mesmo bar, todos os laudos configuraram, tiveram como indicação a poluição sonora. Então, pensei, bom, isso aí vai gerar um processo administrativo e o bar vai fechar, que é o que está na lei, né? Mas acontece que não foi nada disso que aconteceu. A conclusão foi que vamos caçar o alvará ambiental, vamos caçar o alvará desse bar, por quê? E pediram a caçação do alvará. O que aconteceu? Eles entraram na justiça, o juiz deu uma liminar, falando que não era para caçar. A procuradoria da prefeitura, que deveria fazer a liminar cair e prevalecer a ordem da prefeitura, a procuradoria simplesmente não fez nada. De acordo com a prefeitura, só no ano passado foram feitas 8.700 denúncias. 328 notificações e multas foram aplicadas. Para que a disputa entre empresários e moradores não aumente, será preciso muita orientação. A orientação que temos feito para os bares e restaurantes que vão passar a ter essas intervenções culturais é que respeite os limites e o morador tem ainda a ferramenta da fiscalização com relação à lei do silêncio, que continua mantendo tranquilamente tanto a harmonia de termos uma cidade viva, de bares com condições de terem manifestações culturais, mas também respeitando o horário de sono do morador de Belo Horizonte.